Olá, olá, ok, ok, já temos aqui alguns alunos aplicados que apareceram, que bom, que bom, hello, hello a todos, vamos aqui começar. Enquanto aquecemos aqui os motores, hoje é um tema interessante, temos aqui o alfabeto fonético internacional, que na verdade é uma desculpa para falarmos da pronúncia das palavras, de pronúncia. Hoje em dia ninguém precisa do alfabeto fonético, porque qualquer dicionário online ou aplicativo, aplicação que a gente consulte, já tem um, eu já vou mostrar aqui um exemplo de um dicionário online, vou mostrar aqui durante a aula, mas qualquer dicionário que tenha, mesmo o Google faz isto, que tenha um simbolozinho lá do som, a gente clica e a gente ouve como é que a palavra se pronuncia. Então qualquer dicionário online hoje em dia tem isso. Mas é interessante vermos o dicionário, o alfabeto fonético, porque vamos falar da pronúncia das palavras, isso é interessante, e daqui a pouco já falamos disso. Eu vou dando as boas-vindas à medida que as pessoas vão entrando, se eu vir as pessoas entrarem, vi que o Juan Carlos também apareceu, que bom, o nosso aluno peruano, é bom tê-lo cá também, e então se eu for vendo as pessoas a entrar, eu vou te imprimentar, mas é bom ter o Juan aqui connosco. Então enquanto nós aquecemos, aqui para aquecer, apareceu aqui uma coisa numa das minhas aulas, esta semana, que alguém perguntou, e na verdade eu não tinha a resposta na ponta da língua, ali na altura, mas agora tenho. E a pergunta é, qual é a diferença entre, assim, qual é a diferença rápida, uma diferença rápida entre little e small? Qual é a diferença rápida entre little, little, é assim que pronunciamos, little, e small? Porque ambos, aparentemente, significam pequeno, é verdade, ambos aparentemente significam pequeno, little and small. Atenção que as palavras em inglês, o L do fim, devemos pronunciá-lo, small. Aqui para os meus alunos que são do outro lado do rio, do Brasil, que os L do fim se transformam em U's, mas não em inglês, portanto small, small. Então little, little, tem a ver com quantidade, small, small, tem a ver com tamanho, little, little, é quantidade, ou seja, amount, amount, quantidade, amount, e small é tamanho, ou size, tamanho ou size. Vão ouvir isto em frases, vão ouvir isto em frases. Então eu tenho, there is a little sugar in the bag. There is a little sugar in the bag. E vão dizendo essas frases, vocês estão com o microfone desligado, podem dizer as frases aí à vontade, para praticarem. There is a little sugar in the bag. E então, A, não vou aqui explicar porque é que A, aqui é there is, mas traduzindo, é A, there is, A. Açúcar, sugar. Então é um pouco de açúcar, a little sugar. in the bag, no saco. There is a little sugar in the bag. E aqui estamos a falar de amount, quantidade, amount. Depois, para usar small, there is a small car by my house. there is a small car by my house. E então, há um carro pequeno, a small car, olha a aula dos adjetivos, a small car, há um carro pequeno by my house, junto. E esta é o, esta é a preposição que nos diz, junto a, by my house, by my house. There is a small car by my house. E aqui então, tenho tamanho, small car, um carro, pequeno, a small car, size, ok? Então, se o meu carro, se o meu carro, que é um smart, estiver junto à vossa casa, esta frase aplica-se. There is a small car by my house. Ok? Se for o Porsche Cayenne do Juan Carlos, será outro tipo de frase. There is a big car by my house. Very good. Excellent. Podem, ah, outra coisa, agora, olá Dineia, que entretanto chegou, hello, hello. Podem também, outra coisa que eu vou dizer a vocês, é que podem utilizar aí o chat, se puderem, se conseguirem, e as perguntas que forem aparecendo durante a aula, e depois mais para o fim da aula, eu vou olhar aqui para o chat e vou dar atenção às perguntas todas. Qualquer pergunta, uma curiosidade, não há perguntas idiotas, não existem, é impossível, qualquer pergunta é válida, portanto, coloquem as vossas questões e eu respondo. Isto vale também para o YouTube, se estiverem a assistir a isto mais tarde, também deixem as vossas questões em comentário no YouTube e eu também tenho muito prazer em responder às vossas questões. Estas duas coisas que eu trouxe aqui, estas duas frases, uma para o little, outra para o small, qual é o desafio que eu faço? Façam também uma frase vossa, inventem uma frase, inventem uma frase para o little, inventem outra frase para o small. Ok? Combinado? Combinado? Yes? Façam assim, yes teacher, yes, ok, very good, façam uma frase, o mais complicado possível, compliquem as vossas frases, yes, yes teacher, I will do one for little and another one for small. Ok? Very good. Então, avançando aqui para os nossos temas, reparem, eu tenho aqui um dicionário, abri aqui um dicionário, deixem-me puxar aqui mais para o meio, ok? Tenho aqui um dicionário, este aqui é do Oxford, eu até posso pegar neste link e pôr aqui no chat, se depois quiserem ir buscá-lo, está aqui o Oxford, o dicionário de Oxford, eu fui buscar uma palavra qualquer, random, qualquer uma, English, fui buscar a palavra English, e aquilo que eu disse está aqui, ah, deixa-me ainda fazer aqui outra coisa, que é interessante fazer isto. Então, está aqui a palavra English, podemos procurar outra palavra qualquer, mas está aqui a palavra English, por acaso, o dicionário da Oxford faz uma coisa interessante, que é coloca-nos a pronúncia em inglês britânico, primeiro, e depois é inglês americano depois. É interessante isto que eles fazem, temos aqui as duas pronúncias. E aquilo que eu estava a dizer, tem o botãozinho para escutarmos, ok? Então, eu vou clicar, prestem atenção, vocês vão conseguir ouvir. English. Ok? Isto é britânico. English. O que é que está aqui à frente? Está aqui, então, a transcrição fonética. Está aqui a transcrição fonética. E qualquer bom dicionário traz a transcrição fonética das palavras. Qualquer bom dicionário de idiomas traz a transcrição fonética das palavras. Que é isto que vamos falar hoje? Do alfabeto fonético. Isto aqui que está, estes símbolos que estão aqui, para quem nunca viu, são, então são, isto são, os caracteres fonéticos. E cada um destes caracteres é um som, representa graficamente um som. Vou pôr aqui, e então, se vocês repararem, em inglês, depois eu vou explicar cada um deles, mas em inglês, se repararem, esta palavra pronuncia-se exatamente igual em, quer estejamos próximos da rainha, quer estejamos longe da rainha. Porque a rainha, para além de ser imortal, a rainha Elizabeth é Elizabeth. Eu gosto de chamá-la Elizabeth, apesar de, em Portugal, nós chamarmos a rainha de Isabel. Mas Elizabeth é um nome muito mais bonito. Valeu aqui a mandar uma piada à Elizabeth, que está ali ouvindo. A rainha Elizabeth tem uma força gravitacional, um campo de atração, e até muda a língua. Quanto mais próximos estamos dela, mais a língua se altera. Portanto, junto à rainha Elizabeth fala-se de uma maneira, mas do outro lado do oceano fala-se de outra. Mas neste caso, as duas palavras pronunciam-se exatamente iguais. Mas vou buscar aqui outra palavra assim à sorte. Mais ou menos à sorte. A palavra ok. September. September. Setembro. September. Ok. September. Então, tenho aqui British English and American English or North American English. Então, British English. Vamos ouvir. September. Ok. Eu vou por outra vez. September. Ok. E North American English. September. Wow. 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 Aqui já foi diferente. September. Ok. Vou para o British outra vez. September. September. Ok. Então, o British September. E então, se repararem no fonético, eles colocam o R do fim entre parentes, porque a maior parte dos britânicos não pronunciam aquele R. e o som do fim é um A. Este E ao contrário é A. Então, September. Fica ali aquele A suspenso. O R não é pronunciado. Ó, escutem. September. Ok. Mas no America, o R permanece ali porque eles pronunciam aquele R. Então é September. Olha aqui. September. September. Estão a ouvir? September. E há aqui uma diferença então. September. September. Por isso é que alguns dicionários, quando têm a notação fonética, seguem o padrão, que é o britânico, mas depois se formos seguir aquilo à risca, é bem diferente do que os americanos fazem. Bem, então isto é um exemplo de como é que aparece nos dicionários. Nos dicionários então aparece assim. Está aqui. E vocês vão ver a maior parte das letras do alfabeto fonético é é parecida com as letras que nós utilizamos todos os dias. Há alguns símbolos diferentes e nós vamos ver vamos ver isso tudo. Ok. Quaisquer questões não se esqueçam. Utilizem o chat ou então aqui no vosso Zoom tem uma opção de levantar a mão acho eu aqui nas reações acho eu acho que há uma opção de levantar a mão deixa eu ver se é nas reações é, é nas reações há aí um botãozinho que se chama reações e tem um opção então se levantarem a mão eu arranjo forma de vocês entrarem na aula vocês entrarem na aula o que para mim seria uma honra ter um de vocês na aula basta eu mencionar isto o coração de alguns de vocês bate mais rápido com os nervos e a timidez eu sei que é eu sei que é assim apesar de sermos só olha aqui um grupinho pequenino mas mesmo assim esta coisa da timidez é inexplicável eu entendo porque eu sou uma pessoa tímida e então eu entendo isso muitíssimo bem e as pessoas sorriem quando eu digo que sou tímido mas é verdade sou um falso extrovertido eu finjo que sou extrovertido então vamos ver o alfabeto fonético atenção caderno caderno preparado caderno à mão importantíssimo caderno à mão eu pessoalmente não sou muito de dar material fotocópias 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 pdfs pdfs não faz muito o meu estilo porquê? porque eu acho que não há melhor material para aprender inglês do que os nossos apontamentos os nossos próprios apontamentos portanto tenham o vosso caderno à mão tomem nota do vocabulário que seja novo de algum pormenor que olha eu preciso vou ver isto mais tarde façam os vossos apontamentos depois tirem tirem uma meia hora de vez em quando para reverem os vossos apontamentos reorganizarem os vossos apontamentos portanto os cadernos é o que vocês têm de mais de mais precioso para aprender inglês é o melhor material do mundo para aprender inglês são os vossos próprios apontamentos então temos aqui este é o alfabeto fonético internacional aqui o que o que Oxford faz e eu gosto disto que eles fazem não é original deles mas gosto da maneira como eles apresentam eles pegam um alfabeto fonético e colocam dentro de uns desenhos que se formos ver aqueles desenhos têm a ver com uma palavra que tem aquele som ok já vamos ver já vamos ver isto tudo este material eu depois vou pôr lá no Telegram se vocês quiserem depois isto para vocês eu vou pegar nestas páginas que vamos estar a ver hoje e vou pôr no Telegram quem não é quem não quem não ainda não faz parte lá do Telegram vai aparecer um link também aqui no chat daqui a pouco eu ponho e quem está a ver isto no Youtube mais tarde também está lá o link na descrição que podem usar para se juntarem ao grupo do Telegram e é lá que eu coloco materiais quadros gráficos exemplos áudios coisas mais específicas é lá que eu é lá no Telegram que eu coloco estejam atentos ao Telegram ok então vamos aqui aos cintos como eu dizia alguns que são muito familiares para nós e outros que não vamos ver se chegamos aqui ao fim deles todos hoje vamos chegar seguramente então o primeiro é o som E e aparece aqui com um I é quase um I pequenino e o som é E de feche e se olhassem para o desenho chegava a ilusão que era feche e o som é E feche ok eu até aqui depois vamos voltar a este onde estão as letras todas eu quero já ir para um quadro que tem palavras de exemplo de cada um destes e eu até vou aumentar para quem está a ver isto em telas menores vou aumentar pronto então primeiro é o som é este símbolo é um I pequenino e o som é E palavras que tenham este som Italy E Italy Six Is It Film Window penso que sabemos todos o que cada uma destas quer dizer window é janela film é film e os americanos dizem movie mas este som o som E também aparece aqui but also mas também em palavras como English English depois Women este este ah não perdão o O é o E este O de Women isto é mulheres o plural de mulher mulheres este O esta é a palavra mais esquisita em inglês já tive a oportunidade de vos dizer isto a palavra mulheres é a palavra mais esquisita da língua inglesa não sou eu que estou a fazer esta piada esta piada escreve-se sozinha as mulheres é a coisa mais esquisita que há na língua inglesa na língua atenção na língua inglesa vai-me cair o YouTube todo aí em cima o E E Women ok eu lembro-me quando eu leio a palavra mulheres Women a forma que eu tenho de me lembrar que aquele O pronuncia-se E é é é imaginar que o E do fim está no início e é assim é esse o truque que eu faço para me lembrar que aquele primeiro O de Women é um E então eu digo We Women e é assim que se pronuncia esta palavra então One woman Two women We Women ok esta aula vai estar no YouTube eu estou desconfiado que isto é uma daquelas aulas para ver e rever porque estamos a falar de pronúncia ok Women e depois a palavra ginásio fico cansado só de dizer esta palavra palavra ginásio gym gym olha a Catarina também é adepta dos ginásios pois é gym gym very good ok o som E e o símbolo fonético é este é um I pequenino sem acero aliás isto na verdade é um I eu digo pequenino porque ele aparece de forma pequena é um I maiúsculo escrito pequenino é a forma que eu tenho de escrever este símbolo ok é um I maiúsculo mas ele é escrito de forma pequena não é o I do tamanho do I do I am é um I é o formato do I maiúsculo mas escrito de forma pequena ok depois temos este I com acento este sim é que é o I minúsculo e aqui é o som I este é que é o som I ok por isso é que temos a palavra tree e é mesmo I que se pronuncia I ok ele aparece com I e pode aparecer com estes dois triângulos à frente ok pode ou não palavras têm este som three três three meet encontrar reunir meet please ok então não não só dois es é o som I também E A é o som I se for se for se o E e o A tiveram na mesma sílaba este é o truque porque se o E e o A tiverem sílabas diferentes mesmo estando juntos já não é este som ok porque temos que separar o ditão já não é ditão né então temos please então three meet please read a palavra eat de comer eat she we todas estas palavras têm um som I e mas também people esta primeira sílaba de people estão a ver o som I e a palavra chave key e é o som I também às vezes quando estamos primeiro a ler esta palavra chave pela primeira vez queremos queremos ler key mas não é key é key mesmo I então este é o som I depois este este símbolo que é como se fosse um A e um E juntos adivinhem adivinhem qual é a palavra não precisa adivinhar está ali escrita cat e eu sou A A é quase um A aberto A A quase cat 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 então temos este som em palavras como back thanks man black bad that ok então é um A aberto bang that ok então eu já sei que a palavra that that significa esse aquele that eu nunca nunca vou pronunciar dat com um Azinho mais fechado não este A é bem aberto that ok depois temos este som ah ah ok ah então aparecem are que não é tão aberto como o A de cat are mas é muito próximo tenho que ser sincero com vocês é muito próximo are park fast father afternoon ok estes dois sons há aqui umas nuances por causa do do britânico ok os britânicos fazem bem mais diferença entre estes dois sons ok afternoon agora o O aberto O clock clock é relógio clock então o O aberto not from sorry stop coffee este som este som também é o aqui não vou concordar com a Oxford what quase é quase what watch want ok aqui é mais discutível estes aqui são mais discutíveis ok mas é o O aberto de clock e este é o símbolo este é o símbolo pois à medida que forem olhando para estes símbolos com mais tempo vão qual é o exercício tomem nota se quiser qual é o exercício a fazer ir ao dicionário olhar para as palavras transcritas e tentar ler a transcrição fonética com aquilo que nós estamos aqui a aprender porque dessa forma vocês sabem sempre como pronunciar as palavras temos a palavra cavalo horse ho horse ho e é como se fosse um C ao contrário ho short important tall ho tall football draw 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 não é não é o o de clock clock oh é um é um o mais admirado oh faço assim oh draw 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 é desenhar draw desenhar water war ou então for for então é este som de horse horse depois tem o oh bowl oh não é não é u já vamos ver o som do u mas este é oh oh bowl oh e tem este símbolo assim parece os os chifres ali do do boi oh bowl oh bowl bowl olha as palavras full sugar sugar oh sugar olha aqui estas é que estas é que eu queria que nós pronunciássemos bem good oh good porque as pessoas querem dizer good e não é good ok good não é good viram o que eu fiz ali good não é good it's not good it's not good when you say good get it get it get it it's not good 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 book book it's not book it's book book good book look look and cook cook ok nós queremos muito eu sei até dá uma comissãozinha na gente queremos dizer cook mas não é cook é cook cook ok então este som é importante e agora você diz assim ah marque cada vez que aparece dois os é assim não não é por isso é que vale a pena ir ao dicionário ver qual é o som que lá está ou então pedir ao google que leia a palavra para nós em caso de dúvida já vamos ver o som u a seguir porque às vezes há dois os que são u mas estes dois os são u good book eu estou a insistir porque este som é muito as pessoas erram muito neste som good book look cook este som também aparece em u woman wo woman and could could talvez seja fácil mais fácil lembrar se pensarmos em woman e depois usar o som do wo para o good para o book para o cook se nós pusermos uma âncora ali em woman talvez seja uma forma fácil de nós nos lembrarmos deste som para o good estão a ver porque woman talvez mais pessoas saibam pronunciar corretamente woman então vamos usar o wo para o good book etc ok faz sentido? façam assim mesmo que não façam sentido façam assim quer que eu fique feliz e contente ótimo ótimo que bom que bom que bom que bom Marco disparado eu ia está a decorrer aqui a feira aqui em Leiria e então eu vejo aquela tenda fica inspirada e então agora ia dizer Marco Pereira e os seus alunos adestrados mas não é que disparado é um disparado do tamanho do mundo ok very good bom agora aparece o u o u o símbolo fonético é um u portanto fica fácil aliás muitos dos símbolos fonéticos são os mesmos que as letras então não é difícil ler a transcrição fonética então temos aqui o u de boot então botas é boots é com u mesmo boots então temos aqui a palavra to need to eu também food food é com u food excuse aqui eu não concordo com esta por causa do este u é you então é excuse portanto não liguem esta blue esta sim u blue e new new novo new ok mas este som também aparece em to one two you olha aqui olha aqui esta sim isto importa corrigir juice que é sumo o som é u juice juice e nós queremos muito dizer juice não é? queremos não queremos juice mas é juice é só u ali juice ok e depois temos beautiful 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 ok o som u o som u a seguir temos a este não sei não sei descrever isto é um e muito ao contrário o som é a um a fechado a então é k computer k computer se for britânico o som aparece no princípio e no fim da palavra computer mas os mais americanos computer e então ur já não é o mesmo mas k k e então sister actor famous famous uh about uh about p police ou então policeman parece duas vezes o som p nós queremos dizer police ou police mas é p police police ok police e é um a fechado police call the police chamem a polícia call the police ok temos o som ur ur e aparece aqui em bird bird e este ur este é o símbolo é um 3 ao contrário ur onde é que aparece ur person ur ok digam comigo ur ok parece mesmo um americano a falar ur não é person verb thirsty 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 girl nurse nurse turkey ok vão ver ó eu não estou aqui com o chat perto de mim eu ia pedir aqui a equipe se apareceu alguma mensagem para me avisarem que façam assim um sinal este som aparece também em palavras como work work word world ok então ur o som ur de seguida temos o som e é um e e pronuncia-se e este é o e aberto egg ovo e vamos abrir este e egg e olha e olha a palavra em que ele aparece spell spell que é soletrar olha desculpe como é que se soletra essa palavra how do you spell that word soletre-me essa palavra por favor que eu não entendi please spell então se é spell ten ten dez ten seven olha aqui esta esta também é muito mal pronunciada twenty twenty ok twenty twenty os bem americanos dizem twenty ok mas o é alves twenty mexico mas também friend 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 breakfast café café da manhã pequeno almoço breakfast e bread breakfast e bread ok chegamos aqui ao final desta coluna vamos para esta ok agora temos um v ao contrário aparece ali com uma seta para cima porque este é o som do a a a a é muito parecido com o outro a fechado muito parecido ok é uma nuance quase nada reparem a umbrella umbrella a é um a fechado que quer ser u eu não eu é difícil é difícil explicar assim por palavras umbrella number brush brush é escova ok brush husband husband but mas but se for um but com dois t's se o but tiver dois t's é traseiro a parte posterior do corpo estou a ser o mais simpático possível com a palavra but se o but tiver dois t's é a parte posterior le le derrière but ok a parte posterior do corpo humano ok mas também son brother young como eu disse como é que eu vou interpretar este som é também um a fechado a ok depois olha aqui e i como é que nós lemos e i e mesma coisa a palavra é é comboio train train e um e i e fácil parece sempre juntinho e e esta para nós é fácil name late email spain day say também é o som de eight they e great a ok a a seguir temos o o também o o símbolo o símbolo é assim são estas duas letras juntas estas duas letras fonéticas estes dois símbolos fonéticos juntos faz o som oh que é o oh redondo não é o oh aberto de oh é o oh redondo de oh e a palavra é phone phone vamos pensar ali das aquelas duas partes do telefone uma para escutar outra para falar aquela isto é um telefone antigo vocês são todos são todos muito novos não se lembram depois eu explico mas estes telefones antigos iam ter estas duas letras juntas oh então temos open close no hello coat casaco coat window então o som de oh aberto a seguir temos o i e o i juntos faz i i então bicicleta bike que palavra de Cristo aparece i hi nice buy my night right right é certo mas também direito ou direita direita lado direito ou a direita mas também a palavra buy comprar buy é mesmo i que se pronuncia a seguir temos a mais este u que é ao que em inglês se pronuncia ao ok isto é uma coruja owl owl é a palavra para coruja owl aqui para os nossos alunos aqui que são biólogos temos aqui pelo menos uma bióloga está aqui uma coruja owl então temos out house ao house pound pound é libra sound town e down ao ok depois temos aqui um oi este c ao contrário mais o i faz oi e aqui a palavra é boy capaz boy então temos toilet toilet é casa do banho banheiro wc toilet noise oi noise noise é barulho boyfriend namorado boyfriend oi enjoy oi oi então temos aqui oi quando virmos estes dois símbolos juntos sei ou sei que é oi depois temos ia 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 quase ia se repararem temos ia este aqui este o segundo símbolo é a então por isso é que nós vamos buscar aqui o ear 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 que é ear é orelha ear exato não na verdade em inglês ear é orelha e também ouvido nós em português é que distinguimos essas duas orelha e ouvido são coisas diferentes em português mas em inglês é a mesma coisa ear and ear mesma coisa ear ear então temos beer beer here e então é um i breve vai para um a here we're near ear 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 near year eu tenho eu tenho uma aluna ela não está aqui não vou dizer o nome dela eu tenho uma aluna se ela quando ela for ver este vídeo ela vai saber que eu estou a falar dela ela é a minha aluna há mais de dois anos e ela tem ela tem se desenvolvido muito daqueles alunos que a gente fica assim todos satisfeitos com eles a palavra year que é a palavra ano year 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 lembrem-se year 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 é o calcanhar daqueles dela agora quase que dizia o nome dela é o calcanhar daqueles dela ela luta com esta palavra ela é uma aluna de nível avançado e ela luta com esta palavra year 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 mas também really really idea o idea é mais fácil ver idea year idea cereal cereal ok cereal é cereais cereais de cada aluna são cereals cereal ok é é é é é não é ia é é there's chair chair air air airport repair where there mais também there and careful ok é é airport repair where where ok é é you 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 aqui temos to tourist 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 até difícil dizer tourist eles até dizem assim a very unusual sound um som pouco muito fora de comum muito pouco comum a very unusual sound you euro 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 how much ten euros nós queremos dizer euros mas é euros europe sure sure plural plural este som é difícil parece-nos aqui este som não vou gastar muito tempo com eu eles dizem assim olha esta é a forma que temos de descrever este som este som que é o i dentro de duas linhas um som entre a sound between a e and i é um som que fica entre e e i imaginem e i é um som que fica ali no meio que palavras é que temos para ilustrar happy angry hungry hungry e aquele mas no dia a dia este som pronuncia-se mais para o lado do i do que para o lado do e ok então happy angry hungry mas fica aqui a nota que não é um i puro é um i que quer ser e ok happy angry hungry happy angry hungry ok um you este u perdão este u é usually u é um u usually situation education u u u u também é um som que não é muito comum ok very good temos uma segunda página um pouco mais rápido de ver porque tem muitos sons que nós conhecemos bem ok mas vamos vamos vê-la toda então temos o som do p fácil nós sabemos o som do p e o símbolo é p não tem muito que saber paper poland sleep top opposite happy é p b mesma coisa é igual ao nosso e o símbolo fonético é um b também board board pode ser uma tábua board a board pode ser um quadro a board british remember job hobby o b é igual k o som k k na notação fonética o som k é a letra k ou k ok por isso é que aparece a palavra key key então color credit card look coke back clock fácil algumas palavras que começam com ch tem o som k em inglês algumas isto é um exemplo de uma chemists em inglaterra isto é a farmácia ok nos estados unidos é pharmacy mas em inglaterra it's the chemists então se estiverem a falar com o inglês e querem falar da farmácia é isto que vocês precisam the chemists oh where is the apartment it's 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 close to a chemist sem imaginar a catarina a vender um apartamento a uns ingleses olha este apartamento é muito bom porque fica aqui tudo perto there's the chemist the supermarket etc então chemist olha aqui para a catarina já valeu dinheiro esta aula para a catarina very good o g o som g igual também é a letra g girl letra g também podemos dizer letra g mas tudo bem g é por causa do som g que eu quero chamar de g então go green big blog eggs yogurt yogurt ok yogurt há quem diga mais yogurt o som g o som f escreve-se igual f atenção em inglês existe ph com função de f em português também já existiu não existe hoje mas antigamente farmácia em portugal escrevia-se com ph em inglês essa grafia ainda continua em muitas palavras então ph em inglês lê-se f na notação fonética é um f minúsculo fácil de ler também então fifteen friday wife photo phone office different palavras fáceis ok letra v o som v mesma coisa vase lê-se vase que é uma jarra para flores e lê-se vase a gente quer dizer vase mas lê-se vase ok então tv very have live seven five olha aqui uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus alunos o of o som é v estão a ver of e a gente quer dizer off não of o som é v of som t também na notação fonética é um t minúsculo em inglês a mesma coisa time tell start late let letter mais pouco Canadáceos e Estados Unidos letter né letter letter butter butter alguns ebs tem um som quase de t também liked finished quase que é um tzinho ok d dog é um d minúsculo pronuncia-se igual did drink study good address middle address é murada address middle played cried som d som s notação fonética é um s este som assim s ok sit sentar stand estar em pé swiss actress nice city se tiver um s e um c com science só se pronuncia-se science right z o som z já não é o som s é o som z zebra or zebra se for inglaterra zebra zebra ok então zero brasil oh está aqui zero e brasil não fui eu que escrevi isto não sei se isto eu acho que isto não é piada dos sete a zero da alemanha acho que não mas não fui eu que escrevi isto isto é piada de oxford não é minha zero agora perdi os alunos todos saíram saíram não saíram brazil bags um s no fim muitos não são todos mas muitos s no fim o lês começou como se fosse um z bags cars husband easy este é um som tudo isto é um som z depois um s olha o símbolo um s esquisito eles até fazem aqui como se fosse a boca do do chuveiro este s assim mais alongado eu sou ou seja palavras como shower douche chuveiro shower então shop she spanish finish information reservation depois temos sugar sure russia tudo isto é ok olha aqui rush é uma palavra que está-se a dizer muito mas que não está muito na moda nos dias que corre rush ok depois temos j também é um som que não se usa muito usually usually reversion reversion garage ok e finalmente última coluna também coisas fáceis primeiro primeiro os dois sons são iguais vamos aqui pensar neles como iguais e quando vocês receberem estes pdf's pensem nisto estes dois é th portanto th pronuncia-se como eu já vos ensinei com a língua de fora a tocar nos dentes de cima por isso é que é thumb thumb é o polegar thumb thumb ou mother mother ok os britânicos fazem uma pequena distinção entre estes dois sons mas se virem este símbolo este zero com o traço do meio ou este símbolo que é um pouco diferente o som é da da então thing think tenth 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 é décimo tenth birthday birthday month thursday the father this their that with tudo isto é th ok portanto ambos estes símbolos é th confiem no mark confiem no mark depois temos o som tsh e então olha olha como eles fizeram o símbolo é um t com um daqueles símbolos do shower sh é um t sh então é tsh ok tsh por isso é que é chess xadrez chess todo o ch com pouquíssimas extensões todo o ch em inglês é tsh é como se tivesse um t antes então temos children lunch tsh watch match este som também aparece em palavras como picture e também temperature então se tiver um t mais ure é tsh também children lunch teacher teacher french todo o ch é tsh como se começasse com t e todo o j inicial todo o j inicial todo o j é como se começasse com um d por isso é que temos aqui o dsh dsh jazz então japan é como se começasse com um d japan juice job bridge gym page ok estou quase a terminar fiquem comigo até ao fim estou quase a terminar o som l é um l minúsculo pronuncia-se da mesma maneira lamp lamp é um candeeiro lamp lamp listen plan table small umbrella atenção se a palavra termina em l o l precisa ser pronunciado l small ok small não transformem o l do fim num u não é? como no brasil não 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 brasil então small ok depois temos o r este r mas é um r enrolado r r então temos the right right e o símbolo fonético é um r minúsculo também red rice problem street terrible married right wrong é r r w o som w w w é um w watch twenty word we what white where mas este som também aparece em one w w w ok então este w eu tenho uma aluna já não vou dizer que ela não está presente porque poderá estar presente eu tenho uma aluna que luta um pouco com o w w o w ok portanto é um som importante depois este j jzinho parece um é um j para nós na notação fonética é ya 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 então temos temos a palavra yat o yat para nós yellow your yes you antes de um u student university o m é igual o m e o n também o símbolo é igual mountain n nine never mas também no o som é no o k o k para não se lê no de verbo saber saber agora temos aqui este que o símbolo é um n mas é um n curvado que vai até à parte de trás da garganta singer singer é quase o nosso escrevemos uma nota é quase o nosso n h quase singer singer então thing coisa thing não é bem thing não thing ok one thing uma coisa thing single single doing going going aquele g do fim do ink é quase na despedida da palavra tocamos ligeiramente no g doing going mas é aqui na parte de trás da garganta playing wrong mas também em think think e o símbolo é este é um n curvado para ir até aqui atrás ok e a última é o h mas este h também eu falo sempre dele é o h aspirado mas o símbolo fonético é o h h house ok e aparecem palavras como hello hi how he todos os h são aspirados com pouquíssimas exceções have holiday mas também quem a palavra quem who é aspirado ok e estes são todos os sons do alfabeto fonético internacional e aparecem aqui vou voltar atrás aparecem aqui nesta tabela todos juntos ah e eu vou mais uma vez vou disponibilizar este material lá no grupo do telegram falando de telegram deixem-me pôr aqui então os links quem não está no telegram este é o link vou vou pôr aqui portanto grupo no telegram enquanto eu ponho aqui estes links dizer que então eu já vos tinha dito que eu vou fazer uma cirurgia aliás irei ser internado já amanhã faço a cirurgia no na segunda-feira de manhã depois o médico disse que eu tenho de contar de estar no hospital pelo menos uma semana eu vou tentar estar só quatro dias ok esse é o meu plano que eu tenho coisas para fazer então o que é que eu ia combinar com vocês próximo sábado não vamos ter algo no próximo sábado e depois vamos tentar voltar às aulas de sábado no dia quatro de junho que é o outro sábado a seguir mas eu aviso eu aviso para poderem saber que temos que temos aula o vídeo da aula vai para o youtube se quiserem saber onde é que é o canal do youtube há aqui este este link vai arrancar-vos bye um abraço está de saída bye thank you aqui é o link do youtube que vocês quiserem copiar já agora digo para vocês subscreverem lá o canal isso ajuda bastante a espalhar aqui a informação para mais para mais pessoas e muitas muitas coisas que eu vou colocar principalmente depois da minha recuperação plena muitas coisas que eu vou colocar é lá no instagram portanto esses links também estão quem está a ver isto depois os links também estão na descrição deste vídeo mas está aqui também o link para o meu instagram para quem ainda não quem ainda não segue já falei da da pausa que vamos ter e e pronto alguma questão que tenham podem colocar esta questão enquanto eu digo isto que se puderem ir partilhando passando a palavra destas aulas e até do instagram e não sei quanto se quiserem de vez em quando partilhar lá alguma daquelas publicações com alguém isso ajuda também a ir espalhando aqui a palavra porque há estas coisas gratuitas disponíveis e outra coisa agora que agora que estamos só aqui nós um segredo para vocês eu estou muito interessado em corrigir a pronúncia de vocês que são os meus alunos digitais e eu cheguei à conclusão que a melhor maneira de ir afinando a correção da pronúncia é se vocês ganharem o hábito de irem gravando não precisa ser vídeos pode ser áudios também mas se vocês gravarem áudios a falar inglês ou fizerem vídeos a falar inglês eu falei no áudio porque eu acho que há pessoas que vão gostar mais de ser áudio do que ser vídeo acho que há pessoas que vão estar mais à vontade de dizer pode ser áudio que bom não precisa uma pessoa estar-se a pentear tudo bem de vez em quando dizem olha eu vou preparar uma apresentação ou vou preparar vou falar sobre o meu gato vou falar sobre a minha rua e vou gravar aqui um audiozinho vou mandar para o Mark para o Mark ver se isto está bom ou se não está e eu estou disponível para depois vos mandar eu não partilho com ninguém essas coisas mando em resposta para vocês olha está ótimo parabéns faz mais assim faz mais assado eu tenho muito gosto em fazer uma coisa que em poucos minutos eu faço mas para vocês pode ter grande grande valor portanto eu estou disponível para fazer isto para vocês de grátis como se diz lá do outro lado do Rio eu estou disponível para fazer isto de grátis e é é assim eu acho que é de aproveitar mas isto sou eu isto sou eu e podem partilhar a boa nova que o Mark perdeu a cabeça e está disponível para fazer isto ok very good não há dúvidas vamos encerrar a nossa aula passamos um pouco da nossa hora agradecer aos resistentes aqui cumprimentar quem está deste lado do Atlântico do outro lado do Atlântico é muito bom passar este tempo com vocês thank you very much thank you thank you thank you for the wishes of good health health a minha saúde thank you thank you I think everything's gonna go well para aqueles que estão sem saber que cirurgia que é vão tirar aqui uma coisa que eu tenho aqui dentro não é nada de mal não é nada de mal está tudo bem mas vão tirar uma coisa aqui dentro que precisa ser retirada e então vou lá ao senhor do barbequim o médico não me explicou como é que era mas acho que é um senhor que está lá com o barbequim vou lá ao senhor do barbequim ele faz aqui um furo e tira o que tem que tirar e depois eu volto para casa e volto para as minhas aulas que é onde eu gosto de estar ok uma boa interrupção então para todos and I will see you next time it's always a big pleasure it's an honor to be here with you I will see you next time bye nice Saturday everybody bye bye